Então vem cá Então vem cá, me deixa te levar Pra beira do mar, pra ver o sol nascer E florescer o nosso amor Então vem cá, me deixa te levar Pra beira do mar, pra ver o sol nascer E florescer o nosso amor Quem é ela? Eu tenho que admitir Quem é ela? A mais linda que eu já vi Vem aqui, espere um pouco mais antes de partir Me dê uma chance pra tentar te convencer Que eu posso te provar que nosso amor não será creche É só você olhar no fundo dos meus olhos e você vai entender Que eu sou capaz de tudo nesse mundo por você Então vem cá, me deixa te levar Pra beira do mar, pra ver o sol nascer E florescer o nosso amor Então vem cá, me deixa te levar Pra beira do mar, pra ver o sol nascer E florescer o nosso amor Mas se tudo for um sonho, eu não quero acordar Me deixe sonhar em ao mesmo do seu rosto Eu poder tocar Estou contando as horas pra poder te encontrar Pra poder te falar que ao seu lado Sinto que é meu lugar, mas vamos deixar rolar Pois o que for pra ser será Mas o importante é você acreditar Que você é a única E eu quero amar Então vem cá, me deixa te levar Pra beira do mar, pra ver o sol nascer E florescer o nosso amor Então vem cá, me deixa te levar Pra beira do mar, pra ver o sol nascer E florescer o nosso amor E florescer o nosso amor